alô você bom dia bom dia a todos pessoal é hoje eu quero tá falando sobre a néctar do beija-flor e para que serve o pessoal usa e bastante quem gosta de participar de torneio dando tanto para trinca-ferro como para papacapim ou coleira estão usando agora bastante mesmo com o coleiro beleza então eu vou estar falando para que serve o a néctar do beija-flor e se realmente ele faz o seu pássaro cantar mais mas primeiramente vamos lá galera se inscreva no canal deixe seu like e vem fazer parte da família um abraço a todos pessoal é néctar do beija-flor como que se utiliza o néctar do beija-flor e para que serve pessoal o néctar do beija-flor ele ele é tipo um energético beleza ele é tipo um supermercado alimentar que ele vai ajudar seu pássaro a ter mais resistência como ele é o néctar do beija-flor ele é ou se não a uva né de açúcar também o pessoal conhece ele é nada mais nada menos que glicose pessoal e a glicose ela vai cortar a fome do pássaro beleza então que o pessoal faz ele dá o néctar do beija-flor para levar os pássaros para o torneio para o pássaro cantar mais resistir mais e comer menos porque às vezes o pássaro perde ali nos cantos comendo então é basicamente a utilização do néctar do beija-flor vai servir para isso ele é como eu vou usar o néctar do beija-flor pessoal quando você estiver próximo de botar seu pássaro na roda beleza uma hora antes 30 minutos antes você serve o néctar do beija-flor beleza você pega coloca ali no bebedouro e deixa seu pássaro tomar vai servir beleza vai vai adiantar assim você vai ter bons resultados só lembrando pessoal para não abusar beleza mas o néctar do beija-flor nada mais nada menos que esse aí para poder dar uma resistência para o pássaro beleza o vídeo somente esse estamos juntos qualquer coisa vem nos comentários